vou mandar o sapato ali uma coisa que não tá bacana é a maior agressão do dia tá no 80 que é aqui ó um pouquinho acima do VWAP então ele tá tentando passar 184 aí não tá conseguindo tentando passar 184 não tá conseguindo aqui eu tenho sobrepujante o verde mas opa 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 vamos ver se eu pego no topo dessa consolidação aí se não eu empurro eu empurro para o ai fui fui chupei bala aqui em acho que eu chupei bala aí pegou pegou vamos ver opa tem erro aqui já sacaram de tal eu ainda bem que a nelógica é desenrolada aqui ó você tem uma figura nova do da nelógica tá é para que saiu nos últimos atualizações aí nossa não pegou já bateu um ponto e meio não pegou é só tu clicar aqui em cima e arrastar já sai o stop loss eu tô com a com a estratégia já que que tá ali como emprego para a gente ó pegou já eu tô rolando fiado aqui pegou um ponto e meio na caixola um minuto dois minutos agora dois minutos de trabalho eu tive vontade de comprar aqui ó o que que eu analisei ali amiguinhos pontocom.br o seguinte tudo 10 de 20 que aqui eu vejo o up tá falei para vocês ontem que o veo up é um é um é um bichinho importante para gente saber onde ele tá ele não é start de nada é só um referencial tá então por exemplo se nós viéssemos comprados daqui seria interessante uma saída um pouquinho antes do veo up tivéssemos nós vamos vontade de comprar aqui não seria interessante ou no máximo aqui assim antes do veo up ele respeita costuma respeitar e ele fure fure fica respeitando aqui casualmente próximo da maior agressão do dia aqui no volume profile a gente já viu isso no eu acredito que no no vídeo eu vou fazer um vídeo 1 e 2 tá esse aqui não é o 4 esse é o 5 seu o rei a 5 a 0 a vou até escrever aqui 5 para nozes 0 para o mercado já qual dava para estender ali a a a a operação porque tava numa tendência de black to bling então é é é dava é ó para quem gosta eu acho legal isso eu acho bacana vou botar verdinho para ficar mais didático né já que é uma tendência de alta ó ó temos a tendência de alta que que a gente fez compramos o o rompimento da consolidação da do veo up nem dá para dizer que ela só é uma mini consolidaçãozinho tá deu um ponto e meio bacana e deu até mais não é foi por aí dois pontos e pouquinho e aí se houvessemos nós deixado por exemplo cinco pontos do nosso ponto de entrada estaríamos sendo estopado agora então vocês vejam que não adianta eu estar certo eu acho que a coisa que eu mais falo para os amiguinhos não adianta a gente tá certo e ficar sem dinheiro aqui tava verde aqui tava verde aqui tava tava todo mundo verde no momento e aí tu pensa agora vai voar rompeu o veo up ou fez isso sei lá o que aí a aí a gente já começa a achar motivos começa a achar motivos começa a achar motivos a aparência aí bota bem grossão aqui é para o cara não esquecer que lá é uma resistência resistência então quando bater lá na resistência eu saio fora aí eu inteligentão eu muito inteligente que sou ao blogzinho para quem quiser ver um materialzinho para estudar coisa assim se você substituírem esse barra blog por barra curso tem uma tonelada de áudio gratuito lá só colocar lá e parte psicológica ajuda de gerenciamento tem muita coisa só substituir blog por curso o blog a gente tá fomentando ele nesse exato momento então assim e seria uma saída se a resistência tá aí no 91 em qualquer coisa uma saída bacana seria aqui pelo 90 né dessa compra que a gente fez 5 pontos tu pensa 5 pontos não é muita coisa tá bom e olha o que tinha acontecido agora nesse momento a gente tem que pensar em queda né além de ter saído fora do canal até da desse canalzinho de alto que a gente estava a gente estava desenhando um outro canal deve ter saído notícia aí pessoal quinze do três onze vinte e seis deve ter saído notícia e então eu vou dar um zoom aí 5 a 0 no mercado para quem achava que isso não funcionava olha nesse momento eu tenho agora só posso pensar em venda abrindo venda venda aliás a venda já até passou chupou bala já né para vender aí agora já é até fim de festa aí para vender mas absurdamente venda então aonde seria a venda aqui jacob olha aqui podia muito bem ter sido somente um testezinho de novo no VWAP para voltar a subir o momento que ele fura o próximo candle tenta voltar e já não consegue poderia ser uma venda aqui ó vamos ver se os indicadores ali davam condições aqui vamos dar uma diminuída para vocês verem os indicadores tchu 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 ó aqui ó tá vendo a linha ó a linha onde tá tá aqui ó aqui o vermelho por cima 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 pá no oitenta né e aí eu teria passado calor ali no oitenta vamos descobrir oi é é aqui no oitenta nessa faixa aqui podia ser oitenta e um ó não teria sido estopado e teria pego o seu um ponto e meio sem sem passar calor é um calor de um ponto não meio ponto ou se fosse mais se tivesse vendido pior não teria sido estopado também então vocês vejam que tem tem sido regular a nossa nossa estratégia tá tem sido regular é possível fazer dez por cento a ontem tinha conversado a gente terminou o vídeo pessoal bom vamos ver uma média das corretoras tá uma média a corretoras que o mínimo o mínimo de margem noventa reais até mais ou menos mais ou menos cento e cinquenta reais mas a maioria trabalha com para um mini contrato de dólar ou índice cem reais itos cem reais itos ó ó então baseado nisso então é uma é uma conta meio de olho tá pessoal se for se nós analisarmos uma corretora que usa de margem cento e cinquenta reais para que possamos operar um contrato de de mini dólar não vai dar dez por cento vai dar menos se nós analisarmos a que usa noventa reais acho que tem uma de oitenta e oito reais até então vai ser mais de dez por cento um ponto tá um ponto um ponto de dólar de mini dólar um ponto de mini dólar um ponto de dólar igual a dez cruzeiros um ponto de dólar igual a dez cruzeiros então responda você aí de casa que está descrente no dez por cento como a maioria das corretoras utiliza cem reais aqui ó quanto é dez reais em cem não é dez por cento certo ou errado dez por cento né então lembrando se por acaso usarmos os cento e cinquenta reais não vai ser isso não vai ser menos se for noventa vai ser mais tá mas é um a minha as corretoras que eu tenho operado em geral tá cem reais mas a gente tem feito um ponto e meio então é como se nós tivéssemos ganho dez líquido e cinco e não é só isso é menos né não é menos que isso cinco seriam de taxas cinco reais para entrar cinco seria por exemplo eu sou cobrado na minha corretora é algo aproximadamente de vinte centavos centavos é para cobrar para entrar vinte centavos para sair então eu gasto quarenta centavos quarenta centavos aí eu gasto um real de emolumentos né dois reais de uma vão ser vou botar uma conta bem alta dois reais de emolumentos então eu gastei dois e quarenta então vamos vamos arrodondar para cima arredondar para de dois e quarenta que eu esteja mentindo o dobro a metade então quatro reais é custo da operação quatro reais então meio ponto que é cinco reais um ponto não é dez meio ponto é cinco então sobrou um real sobrou um real se sobrou um real mais o dez que está sobrando são onze onze em cem é mais de dez por cento onze em noventa é mais de dez por cento e se nós fizermos uma conta bem certinha dos custos a gente se aproxima do dez por cento até nos cento e cinquenta reais então é por isso que eu digo dá para fazer dez por cento mas já qual essa conta ainda tem coisa errada então quer dizer que se o cara botar um milhão de reais fizer dez por cento todo dia e não sei quantos dias pessoal essa conta dá certo no excel viu essa conta dá certo no excel tu fica rico em meia dúzia de meses tá mas então o que que tu tá fazendo aí já qual eu tô mostrando para vocês que é possível e a gente fica numa tranquilidade como essa para operar tá certo que aqui é fictício mas operando baixo tá operando baixo imaginemos nós que a gente tenha tomado um stop loss de três pontos aqui e venhamos a perder por exemplo a gente tivesse com vamos botar uma calculadora aqui ó rapidamente no cheio no cheio cada contrato cada ponto é duzentos e cinquenta duzentos e cinquenta reais certo então cada contrato um pontinho duzentos e cinquenta se eu fizesse apenas um ponto de dólar todo dia duzentos e cinquenta prata sim mas se eu perder três pontos eu perco setecentos e cinquenta reais isso pode acontecer pode até agora não aconteceu pra gente né nós estamos no quinto dia e ainda não aconteceu se acontecer amanhã a gente ainda tá no lucro então vocês têm visto que a técnica tem sido superior ao risco pra quem usa risco retorno pra quem só entra se o stop loss for menor que o gain estamos comprovando a minha teoria aqui eu estando com o gráfico a meu favor eu sabendo usar o gráfico eu sabendo utilizar os indicadores não sendo olho grande tendo uma boa gestão um bom planejamento é um contexto bem complexo eu trago a probabilidade pro meu lado se vai dar certo eu nunca sei toda vez que a gente bota a cara pra bater aqui a gente pode tomar na cabeça ao vivo que não vai ter que fazer tomou lossa, tomou lossa mas eu esses bichinhos aqui ó ou outros que sejam do seu gosto na sua forma de trabalhar eles tem que trazer a probabilidade pro meu lado eu tenho que configurá-los pra trazer a probabilidade pro meu lado senão não tem razão pela qual a gente mais perder do que ganhar então na ânsia de ganhar 300 e poucos reais tu perder 750 não é legal não então a probabilidade tem que estar do meu lado é pra isso que a gente estuda é pra isso que a gente vira as madrugadas pra poder descobrir esses bichinhos aqui ó tá então a gente poderia colocar aí por exemplo pra deixar claro aqui pra vocês pra não não vou escrever aí não ó o dólar derretendo era pra bater daí bota até no cheio daqui pra lá buscando os 3 pontos ó aqui ó os dois se abrindo vendo aqui já não dá aqui tá azedo ó podia deixar passar tão vendo que aqui tá 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 pra compra opa ó querendo então agora sim ó o vermelho passando ali pra cima mas aqui a compra tá subindo é tem que analisar tudo isso aí mas agora vamos fazer uma coisa de cada vez aí senão a gente não presta atenção no que tá fazendo parará vamos lá vamos lá um ponto de mini dólar um ponto de dólar que é o dol j17 nesse momento 250 merréis um ponto esse mesmo serviço que a gente fez aqui pessoal esse mesmo 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 serviço aqui sem botar e sem tirar então onde um ponto se a gente bater um mini contrato dá 10 reais um ponto de dólar cheio 250 reais a operação é absolutamente a mesma o risco é a mesma a probabilidade é a mesma se bobear o dólar cheio ainda é mais fácil porque tem mais liquidez tá então é possível de fazer essa operação sim agora os cuidados são os mesmos não vão pro cheio por favor quem tá começando ouça-me não vá pro cheio tá isso o dólar cheio é pra profissional tá pra quem tá com um ano e meio de casa ou tá com um desempenho fantástico já aprendeu bem ó não falei que dá pra bater no cheio aqui ó ó lá ó é tem que tem que não 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 aquela aquele suador na mão não pode ficar acontecendo sabe é importante tu dominar a técnica não vai pra ver qual é sabe eu vejo alguns amiguinhos assim principalmente depois que quebra eu me procuro já qual que que eu errei aqui né aí o camarada em geral é toma decisões nervosas porque tá muito pesado é muito capital e o camarada por exemplo aqui ó rompeu rompeu esse esse canal aqui é muito comum o camarada fazer isso rompeu ele vende né rompeu ele vende aí quando sobe ele estopa quando sobe ele estopa ele não agora eu vou esperar ver se se confirma mesmo aí que que ele faz vende aqui embaixo de novo vende aqui embaixo quando começa aquele opa tô certo aí ele que que ele faz ele põe o stop na máxima do que no anterior ele é estopado de novo ele é estopado de novo e aí quando fura a consolidação ele vende de novo ele vende de novo e aí ele já estopa no dedo no meio do caminho muitas das contas dos amiguinhos só com esses exemplos fictícios de três operações estopadas elas acabam elas somem elas vão pro pó se tu tiver no dólar cheio né principalmente o pessoal de forex que gosta muito de fazer martingale né porque nossa não dá nem pra comentar esse tipo de operação chega a ser infantil de ficar aumentando a maneira que tu perde tu aumenta a mão e se tu perde e aumenta a mão perde e aumenta a mão muitas contas quebram só aqui então essa gestão esse planejamento conhecimento técnico é importante antes de tu clicar então é baby steps tá primeiro você engatinha eu falo muito isso primeiro você engatinha depois fica em pézinho vai cair tombos tombos feios depois começa a ir caminhado vai tomar tombos mais feios e depois você começa a correr depois o pessoal já quer sair voando ó o pessoal quer sair voando ah mas se eu fizer quatro pontos de dólar cheio por dia dá mil reais e se eu fizer vinte pregões do mês dá vinte mil reais e não sei o que e aí quando vê tu não tem mais um trocado na conta primeiro vamos aprender a engatinhar primeiro aprender a engatinhar tá aqui ó engatinhando depois que tiver engatinhando vai ficar em pézinho aí tu vai fazer o seguinte ó ó por exemplo tu vai para dois pontos depois tu vai aumentar o número de contratos tu vai fazer o seguinte dois pontos de dois contratos de mini dólar tá então ó dois vezes dois quatro isso aqui se multiplica em quarenta cruzeiros né agora depois que tu tiver muito confiante em fazer por exemplo dois pontos com dois mini contratos tu pode subir para três para quatro até o dia que você chegará no dólar cheio e poderá fazer essa mesma operação de uma forma mais tranquila né é uma analogia que eu faço a bolsa de valores o estagiário é o próprio patrão então o estagiário como faz muita bobagem não sabe nem a nomenclatura não sabe nem onde fica um arquivo não sabe nem onde fica um moxerifado o pessoal manda ele pegar um renovador de carbono o estagiário vai correndo pegar o renovador de carbono então é esse tipo de coisa faz com que tu não tenha habilidade porque tu não tem o tempo de tela necessário para fazer determinado tipo de operação mas se você é o próprio patrão então você vai lá e faz e quebra a cabeça quebra a cabeça quebra a cabeça se a tua conta resistir talvez tu consiga ter um êxito mas para isso não acontecer essa ingerência baby steps pessoal tá primeiro se instruir primeiro buscar informação e ir devagar mão leve não tenta ficar rico amanhã porque isso vai ser mais prejudicial do que benéfico bom estamos aí então com jazz job number 5 5 a 0 pra nozes e até o próximo obrigado pessoal dá um joinha pro amigo aí obrigado obrigado tchau 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 tchau